Boas pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Pessoal, vocês já sabem, antes de mais, deixem já o vosso gosto. Pessoal, comentem muito, partilhem muito pessoal. Pessoal, hoje vamos montar aqui uns pneus, aqui no GTI, ok? Estes pneus eu encomendei pela pneu slider, mas vou montar agora numa loja que se chama Pneus Gama, é bastante bom essa informação para vocês, caso que vocês também precisem de pneus, irem lá a essa loja pessoal, é aqui em Sintra, em Lisboa, eu vou deixar as descrições aqui todas, aqui em baixo, da oficina, da montagem dos pneus, tudo, vamos deixar aqui o processo todo, vamos lá começar a carregar aqui estes pneuzinhos e fiquem por aí. Pessoal, já carregamos aí os pneus, esqueci muito de vos dizer, só o modelo dos pneus, isto é um Yokohama Advanced Sport V105S, eu tinha os V105 normais e agora mandei ver os V105S, estou aqui com o chofer Sandro, oh homem, conduzir aqui um carrinho também a sério, para a gente deixar conduzir um carrinho a sério, e pronto pessoal, vamos lá até a oficina, e já falamos. E aí 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 Pessoal, acabamos de chegar agora aqui à pneu Gama, vamos ter o carro que está aqui dentro e vamos ao montar aqui os pneus em visão E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.